E aí, fala aí galera, tudo bom? Eu fiz com vocês, eu sou a Lisboa, eu sou a Gamer, e gente, estamos aqui para jogar de novo a série que vocês tanto gostam, a sobre, acho que é a sobrevência, vocês devem ter me perguntado qual é a minha skin, olha, eu vou revelar, eu tô com a skin do Sonic, gente, por que eu tô com a skin do Sonic? É que às vezes, né, eu não posso só ficar na minha skin, caso que às vezes as pessoas não gostam da minha skin e preferem outra, então quem gosta do Sonic, eu tô fazendo isso para várias pessoas, então deixe no comentário seu herói que você prefere, essas coisas, mas eu acabei de lembrar que no último vídeo eu falei que eu ia, que eu me lembro, que eu vi, né, que eu me lembro, eu falei que quando eu votasse, eu acho que foi três votos a mais, que foi para lá, lá a gente já foi, lá a gente já explorou, encontramos uma vila e algumas ravinas, né, é, é, foi, o título do vídeo foi até, é, vila ravina ravina, então, como eu prometi, a gente vai, é, pra aquele lado agora, e depois a gente vai, é, minerar, e a gente vai fazendo assim, por votação mesmo, e gente, esses dias eu tava treinando, mas não é nesse mundo, tá, fica tranquilo, que eu não tô, é, eu não tô, trapaceando, né, eu não fiz nada, vocês podem olhar, como eu já mostrei meu inventário, vocês podem ver, que eu não tô com nada a mais, né, tudo, as mesmas coisas, mas, o que que eu falo é, que eu tô treinando, são em outros mundos, certo, caso que, pra eu, é, pra eu jogar Minecraft, eu queria voltar já, né, melhor, caso que, eu só tô jogando nesse mundo ultimamente, né, eu tava jogando mundos que é, só eu uso, não é pra gravar, nem nada, mas, se um dia vocês quiserem que eu mostre ele pra vocês, eu mostro, mas, eu acho, que, é, vai ter, com certeza, uma vila, ali, já tem um zumbi queimando, e, gente, na nova atualização do Minecraft, ah, achei que era mais rápido, mas, na nova atualização do Minecraft, tá cada vez mais fácil você encontrar uma vila, mas, tá cada vez mais difícil de sobreviver, Por quê? Agora, tem fantasmas, é, de cada bioma, de alguns, né, este envenenante deixa com lentidão, é, tem também, agora, o, aqui, esse rinoceronte, lá, é, um rinoceronte, lá, dos, devastador, eu acho que o rinoceronte se chama devastador, aí, tem, tem muitos mobs, aí, perto de algumas vilas, também, tem a torre de, é, tipo, de uns caras que usam bens, que eu não lembro, agora, não lembro de qual é o nome, também, tem raposa, aqui, no Minecraft, ok, gente, e, eu, eu, eu acho que eu tô jogando na última versão, eu acho que não, caso, que na última versão, tem uns biomas diferentes, mas, depois, eu confirmo, lá, caso, aqui, eu acho que a última versão, é, 1.12, é, não sei, e, e, e você que tem Minecraft e gosta, daqui a alguns dias, vai ter, é, algum evento do Minecraft, de animais silvestres, vai ter girafa, elefante, então, se você tem uma conta de Minecraft, é, tem que ser Minecraft, Minecraft, gosta daqui, que eu jogo, é, e você, e você gosta de animais silvestres, você, você pode participar desse, evento, ok, gente, vai tá lá, na, marketplace, se eu não me engano, não, na, marketplace, não, que é, na entrada do Minecraft, é, você vai no, Play Store, se você tiver um Minecraft, né, é, já, com licença, eu já tenho Minecraft, com licença, mas, eu jogo pelo MPC Master, por quê, gente, porque, assim, é, se eu começasse a jogar sem, daqui, eu não usava o MPC Master, só, eu, eu uso pra, sei lá, botar spam, e, se, agora, eu te, parar de jogar com o MPC Master, eu fico, mais cego, do que um, burro, cego, pior que a verdade, é, muito difícil, sei lá, como eu ver, num mundo infinito, de infinitas possibilidades, acho que esse mundo é infinito, tá, e, a nova atualização tem, vários biomas diferentes, ah, que susto, eu vi a cana em cima da, é, em frente à árvore, achei, ué, será que essa árvore tem vinho, pelos meus estudos, não tem, eu vou lá, ufa, é uma cana de açúcar, então, é isso, gente, eu tô explorando aqui, pelo visto, não vai ter nada, bioma plano, você segue, 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 só termina no mar, mais ou menos, né, mas, nos outros biomas, não, mas, e se vocês quiserem que, se eu achar um mar, onde eu siga o mar, certo, pra, encontrar outras ilhas, caso que, como o mundo é infinito, eu vou tentar fazer uma casa em, mais ou menos, cada bioma, mas, é, bem localizado, se tiver uma ravina, perto, uma vila, é, aí eu vou fazer uma casa lá, pra ficar bem localizado, e, e, depois a gente tem que aumentar a nossa casa, né, depois de minerar na, na, naquela ravina, depois na outra, então, lá pro, próximo do próximo episódio, certo, gente, eu acho, que esse é o quarto episódio aqui, dessa série, então, lá pro sétimo episódio, mais ou menos, caso, vai ser só um dia interminar, ano, e uma ravina, e outra ravina, e, peraí, isso é uma casa, ou eu tô tendo umas visões aqui, não, é uma casa, é uma casa, e, gente, olha, as melhores casas agora que tem no Minecraft, é, são, é, não, são, é, as desse bioma daqui da selva, gente, olha que tecnologia, tem muita coisa, vocês verem, como eu tava jogando lá em outro mundo, é, tem um, é, o ferreiro aqui, ele troca, gente, é, é, acho que você tem que liberar com ele duas, eu acho, esmeraldas, não, são, é, eu acho que é duas esmeraldas, mas, peraí, você tem que liberar, é, duas esmeraldas por uma espada encantada, gente, é muito bom, e, olha, as casas aqui, olha, é bem grande, agora, mais ou menos, já tem baús, ó, duas esmeraldas, mas, não dá pra trocar com ele, eu acho que, você tem que liberar, né, você tem que, cara, eu tenho que ter confiança com você, susto, achei que era o golem, ou, sei lá, um animal, até agora, não ficou a noite, mas já tá escurecendo, aqui, ó, a fornalha potente, que ela também é um item da nova atualização do Minecraft, aqui também, olha, o celeiro dos cavalos, que tecnologia, gente, eu acho que, eu sempre gosto de dormir com os cavalos, eles são legais, eu acho que eu, não sei se eu tô jogando a nova atualização, mas, qualquer coisa, no próximo vídeo, eu já volto com a nova atualização, isso eu acho, estranho, que, nossa, que estranho, eu achei que era fazendeiro, mas, na verdade, é bem estranho o Sonic, é, ver com a mãozinha do Sonic, Sonic, ah, não, 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 sai, estou dormindo em cima da cama, é, que, normalmente, que eu tava com a espada assim, aí, eu não via, mas, a mão dele é muito esquisita, a do Sonic, olha aqui no Minecraft, nossa, não fechou nunca, né, aí, tem, agora, tem bandeiras, aqui, nas casas, você pode pegar e usar, dizem que eu já tenho, ou já tenho? Ah, não, já tenho, sim, agora, em toda vila tem, na igreja, das vilas, tem, agora, não, aqui não tem nada, tem golems, né, e, matar um golem, não é, muito útil, aí, você pode clicar aqui, tipo assim, é, acordar, Aldeão, olha, mais, mais duas, não, mais duas, não, agora, tem os cinco esmeraldas, cinco esmeraldas, vamos ver, acordar, Aldeão, Aldeão, não chama o golem, não, quero só ver aqui, que você troca, ó, safado, que que você troca, vai, vamos conversar, e também tem esses aldeões, assim, normais, que não trocam coisa nenhuma, são aldeões normais, mas, tipo, cidadãos normais, da nossa sociedade, que não trocam nada, aquelas que tem, alguns que não trocam nada, né, e, tipo, esses, ali, o ferreiro, não, nem sei, agora, cada um deles tem uma roupa específica, é, da sua função, então, não dá pra saber, não, dá pra saber, você tem que fazer, deve ser cozinheiro, por causa que tá lá, ah, não, é armoreiro, olha, caça de iron, legal, muito bom, mas eu não vou gastar, não adianta nada você gastar com ele, se você mesmo pode fazer uma, né, é o, agora, o ferreiro, gente, ah, que eu já passei, o ferreiro, ele tem um tapa-olho no olho, sério mesmo, é muito esquisito, mas, muito legal mesmo, eu só acho o ferreiro, hum, e aí, armoreiro, vamos ver, olha, esse aqui é útil, caso que eu, qualquer coisa, quando a minha ficar desgastada, eu uso, mas, né, não tem problema, né, eu tô com uns itens, é, igual de couro, caso que eu não saí pra, não, saí pra minerar isso aí, ó, tô até com iron aqui, mas a missão de hoje era vir pra esse lado, não cozinhar treco, e, ó, eu posso botar em cima da minha casa, né, foi a última coisa que o meu machado quebrou, quebra camomeno, Sonic, Sonic é bala, posso colocar depois lá na minha casa, tem várias espalhadas, espalhadas por aquela vila, o bom é que você, ou não, o ruim é que você, qualquer coisa, se pegar da vila daqui, de plantação, golem, te bate, ou se você, é, bate em algum villager, gente, esse também, esse também te bate, esse é agressivo, gente, vocês não tem noção, mas, assim, igual melancia, esses negócios aqui de trigo tá espalhado pela vila, você pode pegar à vontade, ele não tá nem aí, esse é o bom, você só pode pegar isso, mais nada, ou você simplesmente criar coragem na cara, enfrentar o golem, morrer e voltar aqui tudo de novo, vai fazendo isso, vai fazendo isso, até nunca mais, nossa, parece que ele tá com até um casaco de pelo de urso, né, a água, viu, agora os cidadãos tão ficando mais estilosos, tão criando suas próprias roupas, não, eu quero chegar lá em cima, mas não tem jeito, nem o golem tá conseguindo, vamos ver essa casinha daqui, vamos ver se já tem alguma coisa, hum, ah, tem, tem, tem sim, tem umas coisinhas aqui, vamos ver, tem até uma sala de adiantar, ah, só vou pegar, peraí, tem um pão ali embaixo, nossa, já tô com um, deixa eu ver quantas esmeraldas, cinco esmeraldas, depois na outra vila, eu também posso, é, procurar as esmeraldas, que isso? melancia, ah, legal, tá, não tem nenhum bloco aqui não pra subir lá em cima, tem, mas bloco eu não vou usar, então, pode usar, pode usar, pode usar, pode usar, acaso que eu não vou usar, né, não, nem vou precisar do bloco aqui, ó, uma escada natural, tá, hum, assim que se faz, ali, eu não travei ele um pouquinho mais, já passei, cadê, cadê, cadê a entrada aqui, ah, eu acho que é na nova atualização, não é, deve ser a última atualização, deve ser quase isso, gente, caso que eu lembro mesmo que tinha essas coisas daqui, é, não, não é que eu, não é que eu me lembre, é que, é, da atualização que eu tava jogando, era assim mesmo, não, não era assim, era diferente, então, eu não tava na última, das últimas atualizações, tá aqui que você, nossa, é o que? Isso é faixa, sei lá o que em karatê? Olha, eu posso trocar, não, não posso não, eu tenho um pouco de carne, nossa, sopa de que? Nossa, ele é açougueiro, não, troquei, ufa, não, troquei, troquei sim, cadê, cadê a sopa, sopa de coelho, ah, eca, eu queria, nossa, gastei uma emeralda, eu queria saber de que que era, fui lá, troquei com o cara, não, olha, o Vitor, ou não, ela tá do outro lado, nossa, meu Deus, essa casa é bem estranha, né, mas eu gostei desses casaquinhos que ele tem, é bem legal, é bem fashion, tô brincando, né, mas é bem legal mesmo, a nova atualização no Minecraft, é isso, né, olha, as casas tão mais bonitinhas, por isso que eu falo que essas daqui, da selva, são as mais tecnológicas, olha, gente, uma lanterna, uma, nossa, não joga há tanto tempo nesse mundo, que até esqueci, nossa, que bonitinho, caramba, é muito pequeno, inofensivo, não, inofensivo, não, 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 né, chama o gola, acabou com a brincadeira, faz quem, né, o gola é tipo um policial, tipo, ó, se você roubar alguma plantação, ou se você bater, encostar, se você encostar em um, acabou, e vai atrás do seu, onde você tá, e pode começar a fugir com o seu cavalo, não, o bom que ele é devagar, o ruim, né, o ruim que é o ruim, né, bom que ele é devagar, o ruim, se você estiver perto, ferrou, e, gente, o vídeo vai ficando por aqui, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, e fui!